Essa é uma corrida de moto para todos saberem quem é o verdadeiro rei do elemento. Já sabemos que o seu antigo rei do colonete nem tem mais capacidade de levar esse novo negócio. Então vamos ver o novo rei do elemento aí, colono. Só tem que provar, colono. Pô, é a sua chance. Vou trahar daim. É agora que eu vou te matar, gente. Mano, se colono terminou o último nessa aí é a certeza que tem nem porra nenhuma. Eu vou te matar, colono. Repare. Vou trahar daim. Todo mundo já escolheu, né? Volta pra mim, então. Ótimo, eu que escolho dessa vez. Pode ficar porra. Posso pedir pra te pegar uma parente da cor? Não, pode pedir pra fazer nada. Sabe qual que a gente vai? A gente vai com nada menos que a Rakuchou. Faz muito tempo que a gente não corre com ela. E o Iô Rakuchou. E o Iô Rakuchou. Rakuchou. É uma prima bastarda da cor. Bonita? Tem sim, é com a H. É com a H. Desculpa. Vai de acumulipta, hein? Nossa, voltou o almoço inteiro, vai de novo. Nossa, porcão. Ó. Boatos é que vai ter que ter uma playlist só de barco, hein? Boatos, hein? Boatos. Aí, Lampião, você terminar essa corrida aí, ó. Três seguidas no streak e vai ser mítico, hein? Isso é foda, mano. Essa moto é boa, mano. Essa moto é boa, é boa? Vamo lá. Vamo lá. Ih, já é na contramão, né? Putz, tá sem trânsito. Não esqueci o trânsito. Ah, não. Não, tem trânsito. Tem trânsito. Só olhar pra trás que você vai ver o trânsito vindo. Bora. Essa moto empina, gente. Toma cuidado. Ela empina pra caralho. Nossa, só 7, ó. Muita sorte, hein, só 7. Olha esses break and bad. Ah, é, cunça que pariu, bateu no break and bad. Putz que pariu. Tá disputando com vocês, né? Já era, já era. Ah, acho que me bonita. Ah, colônio, na moral, velho. Maralho, colônio, você não fez isso. Você não fez isso. Mas vai tomar no teu cu, bosta. Tá na live, você não tem ela todo mundo empinado. Você bateu no carro. Sozinho, velho. Ai, puta que pariu. Colônio, você empinou e empurrou o carro. Quase, hein, mas não. É? Não, ninguém bateu em mim. Ninguém me jogou pra escutar o carro, né? Não, não. Não, então foi, então foi. Então, o que aconteceu na minha tela aqui não vai... É isso aí, é no vídeo. Ai, caralho, desculpa, Lictor. Eu não vi que tinha que brecar aqui, velho. Ai, meu Deus. Eu continuei reto e dei na tua vida. Eu fui também, imagina. Eu fui reto, não parou. Não, aqui na frente, mais pra frente aí. Nossa, 7. Ah, achei que você ia passar. A moto é boa mesmo, velho. Só que o piloto é uma desgraça. Ai, meu Deus. Pra onde? Pra onde é a Asha? Tem que voltar, velho. Nossa, que mentira, velho. Deixa outro pra mim, você acredita? Tomar, meu filho. Você morreu? Puta que pariu. Volta, moto, anda. Nossa, você sentiu. Puta que pariu. Eu não fiz isso, meu. Eu fiz isso na minha vida. Caralho. Puta que pariu. Isso eu fiz 6 vezes, velho. Você morreu de pôr. Eu bati em você na minha cama. Bateu, mas é que eu tava devagar. Eu morri muito perto, mas não... O que é isso aqui? Ai, meu, passei direto. Morri antes, morri na pedra, morri na rua. Olha o Loteão. Olha o povo voltando aqui, mano. Que desespero é esse aqui? Desesperado. Espera pra quem aí, velho? Você tá indo muito rápido. Caralho. Aqui já não é mais contramão, ó. Essas putarias de voltar aqui do nada assim é foda, mano. Vambora. Tá lá. É uma volta... Márcio ou bandido está em quinto, hein. Ai. Ah, cara. Vai tomar no cu. Vocês fazem de propósito. Eu tô fazendo o meu jogo. Vocês vão dando o meu meio. Falando, você bateu sozinho. Não bate sozinho, cara. Caralho do céu. Alguém bateu em mim. Eu não consegui nem ver quem foi. Ai, Lope. Ai, por que isso tá consigo? Não, você não bateu em mim, não, na minha câmera. Puta, na minha... Ai, eu bati sozinho de novo. Eu não sei tirar, mas eu sou morto, velho. Ai, meu Deus. Quem foi que bateu ali, Chapadão? Eu tô maluco, mano. Você falou a pião? Eu tô maluco. Na minha câmera eu bati no Hayashi que eu não vi. Ele do nada apareceu na minha frente. Alguém bateu o Chapadão ali, cara? Não sei, sei lá. Eita. Nossa, mas esse cara gosta de trollagem, velho. Ai, eu tô fazendo muita merda aqui. Que isso? Eu porrei o caminhão, mano. Pra onde? Pra onde? Hayashi, me ajuda. Pra onde eu tô indo, porra? Ah, é reto. Entendi. É reto, é reto. Eu tô fazendo muita merda aqui. Não encostei em você, né, seu 7? Nossa senhora. Braço pro novo rei do elemento. O que foi, Colón? Que isso? Abraço, cara. Coloca o bateu de frente comigo ali. Segundo lugar deu. Segundo lugar deu. Ah, eu não perdi o lixo ainda. Foda-se vocês. Perdeu. Ah, vai tomar no cotex. Corrida toda em terceiro, velho. Eu podia ter chegado em primeiro. Hayashi errou ali. Eu teria acertado, velho. Porra. Ah, não, 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 não. É isso, Jérgio. Lampião doando ali. Que pariu. Lampião passou reto. Ah, essa aqui eu não vou tomar in-c. Porra, tomando porra. Ah, tá se acostumando mal. A posição que ficou o Márcio, o bandido, eu não vi. Tá se acostumando mal, Lampião. Não é sempre que você vai completar, não. Gostei da corrida. Ah, tem posição de 4. A moto realmente é boa. Quarto lugar, Colón. Rei de elementos. Não, o quarto ficou eu. Ficou em quinto lugar, Colón, o gamer. Ah, não. Como é que você quer me dizer que a moto é esse elemento? O pessoal da live tá dizendo que eu bati sozinho, mas eu não acredito, gente. Eu vou ver depois disso. Olha lá, Colón. O pessoal da cara. Você tava empinado, Colón. Você tava empinado. Tava atrás de você, eu vi. Você tava empinadão. E quando o carro veio na subidinha, você nem viu o carro. E aí você bateu. Na minha tela, alguém me deu um toquinho. Alguém me bateu no lateral. Quanto fraco de empinar é, você não pode virar. E eu tava do seu lado direito. Não, ninguém bateu nele, mano. Ninguém bateu nele. Acontece. Bom, está provado que esse elemento não é mais do Colón. Nunca foi, na verdade, né? Tá bom. E aí, né? Eita, caralho. 17 pontos no geral ali, ó. Tomei aquele número de já agora. Não tem mais. Pô, eu vi que a gente só fiz 5 e as outras tudo 0. Mas eu caí, né, queridão? 17 pontos é... Ah, o Jeff caiu. O Jeff caiu. Quarta corrida. Não desistiu. Essa é uma corrida longa e que é bom correr de carros rápidos ou motos rápidos. Então, se essa for uma corrida decisiva, espero que Marginal, seu lindo, gordinado, esteja no pelotão da frente e o Hayashi não ganha a playlist. Entendi. Eita, caralho. Já puxei dele, não. Enfim, quem que era o segundo a escolher? Quem que foi? Eu não lembro mais. Eu. Não era eu. Não era eu, não. Não vou mentir. Não lembro. Não sou o segundo a escolher. Não lembro. Não lembro. Não sou o 7. Foi o Jeff, talvez. Ó, eu lembro que eu sou o 7. Foi o Stolen. Foi o Stolen. Foi o 2º a escolher. E depois foi o Jeff. Era o Jeff, né? Era o seu 7. É eu. Vai, tipo... Algo diferente, por favor. Muscle? Não tem. Só tem esses que eu tô passando. Tem Muscle. Não tem. Aí, Muscle. Ah, pode criar impotentes. Ah, ótimo. Nossa, vai dar ruim, velho. Olha o... Já... É... Você consegue. Ligado, confirmar. É, lembrando que tá valendo o 2º lugar, né? O Lipton tá 3 pontos atrás do Colono. Eita. Eu não consigo chegar nem o 3º, não? Vai, Jeff, escolhe. É pra eles carros rápidos. Ah, não sei. Eu não vi também. É, ele falou rápido. Qual carro? Qual carro? Ruiner. Ruiner. É o carro com R. Ruiner. R-U-M-E-R. 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 Ninguém lembra, pô. Sando de novos. Sou7 pode lembrar, ele é velho também. É, Sou7. Não, mas eu não sou tão velho quanto o colono, né? Ah, entendi. Caralho, vocês não dispararam. Ó, não encosta em mim, Sou7, sai de perto de mim. É, e você já tá encostando em mim. Meu Deus, Marginalvis. Qual é, né? Ah, já tirei ele da corrida que é pra não incomodar. Ah, caralho, ele é escroto, velho. Você é ridículo, mano. Ele não é um moleque, gente. Ah, mas isso é comportamento... Não, não, não. Foi mal, foi mal. Ele atrapalha muito, né? Deixa ele colocar no pelotão dele, que daí ele não incomoda. Uh, isso é o Jeff. Não, não, não. Eu freguei pra mim. Nossa, Marginal. Caralho, Marginal. Porra, Marginal. Vai tomar no teu ovo, velho. Não vou bater. Marginal não vai ser perdoado. Vai, Marginal. Eu vou te pegar, Marginal. Eu vou te pegar, Marginal. Eu vou te pegar, Marginal. Ganha, Marginal. Bateu no bot. É, e jogou o bot na minha frente. Pô, mas foi sem querer, caralho. Não foda-se. Se você quer o baralho, você tá igual que tolha agora. Ele bateu no japa primeiro. Tá igual que tolha. Sem querer. Marginal, o garoto fez a pista ali no seu homenagem. Tem que ganhar, Marginal. Vou te pegar, Marginal. Vou te pegar a homenagem ao caralho. O Colônia. O Colônia saiu na melhor. Nessa aí. Ué, eu não toquei nos cara. E aí, não batim? Não culpa. Vai! Me pega aí! Me pega aí! Me pega aí! Nossa, tem muito busão aqui. Vai tomar no teu ovo e foi. É, eu vou te pegar. Eu tô pistola. Eu tô... Era o DeLore, velho. Eu vou te pegar. Bloquei no Twitter. Bloquei no Twitter, gente. Isso aí. você pode até me pegar, mas foi engraçado, você bateram na pão do olho. Caralho, cheio de fudão mesmo. Nossa, bateram ali, bateram ali. Você veio junto comigo, não é? Juntíssimo, parecia nado sincronizado. Colôno. Arruma logo, porra. Qual foi o quinto melhor dia da sua vida? Quinto melhor dia da minha vida? Conta pra gente, conta pra gente. Foi quando eu fiz a sujinha de trator no seu set. Que maravilha. Boa resposta. Caralho, esse carro aqui é horrível. Me dá bem, olha a merda que eu fiz, velho. Realmente. Cuidado com essas curvas, gente. Não toca, obrigado. Tô bem no março. Esse quase me enrodou. Ai. O carro é horrível, viu? É, é. É um carro de um bandit. Bati. Eu quero derrata demais, velho. Derrata demais. Muito, muito, muito. O que? Esse monte de curva é uma pequena... É. Vai mais de finalzinho. Ganha essa porra aí mais de finalzinho. Não, não deixasse não. Olha isso. Olha isso. Olha essa derrapada, mano. Não. Nada, mano. Esse monte de curva, uma pequena... Eu quero muito... Eu quero muito fazer sujinho no Coloro, mas ele vai ficar muito bravo. Eu ia dizer que era uma pequena vontade que quer muito fazer sujinho em mim. Eu tô ouvindo, cara. Eu tô com medo de... Eu não tô montado. Porque acho que ele vai ficar muito bravo. Entendi, Jack. Mas esse NPC não morreu, viado. Ele ainda acelerou e voltou de frente comigo. Olha esse congestionamento. Olha esse NPC fazendo um grifit do Japão aqui, mano. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Você viu, Coloro? Não, eu não vi. Bateu no... No quê? Eu dei de frente no NPC. Eu voei pra trás. É o mesmo NPC que eu bateu. Eu deviai daquele NPC, velho. Foi no... Foi no negativo. Caralho. Toda vez que eu chego no Coloro, eu bato, velho. Ai, NPC. Ai, tudo bom? Não aguenta a pressão, né? Não. Tô chegando. Tava agarrado na árvore? Deus é justo, né, seu 7? Aí, ó. Falei no pai e resolveu minha posição aqui, ó. Na hora. Falei no pai. Caralho, Marginal. Caralho, Marginal. Todo mundo fulido, meu Deus. Ah, só aqui na hora. Caralho, tá bom, né, Marginal? Demorou. Ué, não era você? Cala a boca, lixão. Pau no seu... Pau, Marginal. Pau, Marginal. Deus é justo. Você vai se fuder na frente aí de novo. O pai não falha. Pau, eu tô me fudendo. Eu vou fudendo. Ele fudeu. Ele se fudeu. Ele se fudeu. O pai não falha. O pai não falha. O pai não falha. Meu Deus. Ah, vai. Caralho, Cacete. Qual não é o seu problema, velho? Precisa fazer isso? Vai lá na lavoura, ó. Aí é foda. Pau, fiquei até triste agora. Cara, também fica te dando a merda aqui. Tu viu que a gente se fudeu. A gente fica ficando errado. Caralho, Cacete. Caralho, Cacete. 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 Caralho, sai daí. Ah, não, velho. Não é uma moralzinha, Cacete. Quase que eu fiz um juco sem você, velho. Que eu fui lá em cima, voltei na alcançã ali. Essa é a última, né? É a última. É a última. Última corrida dessa playlist. A gente vai jogar outra playlist? Valendo vice-campeonato, hein. A gente vai jogar outra playlist? Não sei. Eu faço várias. Eu faço. Eu vou continuar. A galera comenta. A gente vai jogar outra playlist. Fechou, nossa. Olha que jogada. Passei embaixo das pernas da placa. Que que houve, Jeff? Fala a boca, Alex. A natureza marcou aí. Fala comigo, Márcio. Bandido Sucronizador. Ai, cara. Eu tô... Tá erradando. Eu te falei que eu ia... Vim pro topo da playlist e eu tô no topo da playlist. E se eu chegar em você e te girar? Que que vai acontecer? Eu giraria. Eu giraria. Na moral. Você viu que ele fez comigo no começo da corrida, né? Vai tomar no cu, velho. Bota pra pista. Oi. Por quê? Só porque eu tenho certeza que você não vai me girar quando você chegar em mim? Por quê? Porque você faz parte do pelotão na frente, o pelotão na frente é o pelotão elegante. Ah, entendi. É, muito. Cara, eu não rodo mais ninguém a não ser que o cara me provoque, tá? É por isso que eu tô aqui. Eu vou dar o meu cu. Eu acho que é mais gostoso. Olha esse NPC. Beba. Olha a trollada, olha a trollada, olha a trollada, gente. Sai, NPC de bosta. Faz que eu perdi. Faz que eu perdi a corrida porra da trollada. Tomem cuidado. É, eu caí. Meu jogo minimizou. Ah, vai tomar na porra do meio do cu. Quanta. Eu lembro quantos jogos vocês estão minimizando, tá? É, eu não sei. Tem que formatar alguma coisa. Vou formatar o meu PC porque o meu jogo eu tô minimizando, velho. Ah, não é só você jogando merda direto aí? Tomar no cu, velho. É, não deu pra eu te rodar. Ô, meu deus. Eu fui rápido. Tava quase rodando colonos pra você chegar ali, ó. É, eu sei, mas é que ele já tinha grande. Minimizou meus coiso, velho. Tomar no cu. Jefferson em última. Tem que achar outra playlist ainda, né? Esse é Deus punindo o Jeff querendo ser mal. Cala a boca, macumbeiro do caralho. Macumbeiro da porra. Mas não, vou te pegar, eu levo odd de uma playlist pra outra. Eu vou levar do Colono. Eu vou levar do Colono, o Colono tá fudido na próxima playlist. Ó, então já temos dois duelos garantidos pra próxima playlist. Jeff, Marginal, Colono e Solset, hein? Ai, gente, o do Solset não tem nem graça, ele tem que me alcançar pra ele me bater. Eita porra, caralho. Caralho. Meu objetivo, eu não ganho nada mesmo, então a perder eu não tenho porra nenhuma. Você tem, quer ficar na playlist? Sai, Solset, sai, Solset. Que agora eu sou elite. Eu sou elite, querido, mauzinho. Sai, Solset, querido. Que que é isso? Que que é isso? Solset, você tem que entender uma coisa, Solset. Se eu quiser, eu me divirto no botão de trás, ou eu disputo o primeiro lugar no botão da frente. Então, disputa aí. Continua disputando porque eu vou ficar me divertindo contigo. Isso aí, Solset. Isso aí. Se eu quiser, ótimo. Tchau. 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 Tchau.